Onde ficar hospedado em Ushuaia? Isso não é tão difícil, tá, gente? Porque o centrinho é enxuto, é pequeno. Eu vou deixar aqui na tela o mapinha que a gente fez personalizado com essa melhor região. Você ficando nessa área delimitada, gente, você tá na melhor localização possível. Você vai estar perto de tudo. O porto fica ali embaixo, que é de onde saem os passeios de barco, os cruzeiros. Você vai estar perto da Avenida San Martín, que é a principal avenida de lá. Você vai ver que ela corta esse centrinho. Você pode tentar pegar um hotel tanto na avenida como alguns quarteirões pra cima ou pra baixo, que é bom também, tá, gente? Na avenida é um pouco mais caro e um pouco mais antigo. Você afastando um pouco da avenida, você consegue opções melhores, mais legais, bonitas, arrumadinhas e por um preço até melhor do que lá. Então, dá uma pesquisada nessa região como um todo, mas você ficando aí não tem erro, tá, gente? Pra facilitar, eu vou deixar um link que a gente fez personalizado, depois clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai abrir esse mapinha que vocês estão vendo, a gente já setou tudo lá. Hotéis, pra só aparecer hotéis com avaliação boa, bem localizados. É o site que a gente usa pra fazer as reservas, que é o maior site de hotéis do mundo. Ele tem sempre os melhores preços, a gente sempre encontra as melhores ofertas lá. O pagamento é facilitado, a gente gosta muito dele, já tá tudo lá incluso. E ele tem a política do cancelamento gratuito. A gente usa muito, é uma dica muito boa, gente, pra economizar na hospedagem. Porque Ushuaia e todas as outras cidades que são muito turísticas e pequenas, tem uma procura muito grande por hotel. Quanto antes você fizer a reserva, mais barato você paga. Mas muitas vezes a gente ainda não tem certeza onde vai ficar, quantas pessoas vão. Esse site é muito bacana, porque ele tem negociação de cancelamento gratuito com quase todos os hotéis. Então você entrou, pesquisou, achou um hotel bacana, já faz a reserva com o cancelamento gratuito, que vai tá lá do lado a opção. E aí depois se você precisar cancelar, trocar, gente, é um clique, não tem burocracia alguma. Mas você garante um preço muito mais barato, porque a gente já vem em questão de um mês, ou às vezes duas semanas que a gente demorou pra fazer a reserva, gente, os preços dispararem. Então é uma dica legal pra você economizar no hotel. E teve o hotel que a gente ficou, eu vou deixar o link aqui também, um hotel muito bom, custo-benefício ótimo, gente. Café da manhã bom, já incluso no preço, perto de tudo, um hotel muito bom. Pra quem quer um hotel bacana, bem localizado, limpinho, o quarto era grande, a vista linda, dá uma olhadinha. E o custo-benefício dele é muito bom, o custo é bacana, pesquisa aí na data da sua viagem, que é um hotel bem legal de se hospedar. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.